Uma outra escala muito importante para o desenvolvimento do estudo no saxofone é a escala cromática. É uma escala que é tocada de meio e meio tom e ela tem todas as 12 notas da escala musical. A gente tem dó, dó sustenido, ré, ré sustenido e assim por diante. É muito legal porque você vai usar toda a digitação do saxofone. Por exemplo... De novo. Você viu que nem um dedo ficou sem trabalhar, né? Todo mundo trabalhou no instrumento. Isso é muito importante. É uma escala legal porque ela vai te dar condições de tocar todas as sonalidades com tranquilidade. É muito legal também porque ela vai te ajudar a decorar onde estão todas as notas do saxofone. É muito legal porque no primeiro momento você olha para o instrumento, esse monte de chave, você fala, uau, né? Como é que eu vou fazer para tocar isso um dia? Mas à medida que você for trabalhando isso, bem devagar, o seu cérebro vai processando essas informações e isso vai se tornar completamente natural para você. Então, pensando em dó maior, por exemplo, olha. O que é que eu fiz? Eu fiz dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, mi, fá, fá sustenido, sol, sol sustenido, lá, lá sustenido, si e dó. Vale a pena prestar atenção que do mi para o fá nós não temos mi, mi sustenido e fá porque do mi para o fá nós já temos meio tom. E do si para o dó nós também não temos si, si sustenido e dó porque o si de si para o dó também já é meio tom. Então nós vamos pensar, tocar tudo de meio e meio tom. Então, agora descendo. Moisés, é muita nota, não consegui entender nada, ok? É verdade, são várias notas ao mesmo tempo, né? Então, vamos setorizar esse exercício. Vamos pensar, de novo, em tônica, terça e quinta e nós vamos usar a tônica, terça e quinta como notas alvo. Nós vamos chegar até aquelas notas ali, ok? Então vamos pensar no seguinte, olha. Eu fiz dó, dó sustenido, ré, ré, mi. Então, pensa nisso, olha. Ok, eu troquei. Só de dó a mi. Agora vamos fazer do mi até o sol. Subi até o sol sustenido, tá bom? Ok? Agora a gente vai até o dó. Procura trabalhar isso de pouquinho em pouquinho, depois junta tudo, né? Ok? Depois você vai trabalhando isso em toda a extensão do saxofone, em todas as regiões, graves, médio, agudos, né? À medida em que você for desenvolvendo, você vai fazendo com que isso seja muito tranquilo em todo o saxofone. É importante estudar em várias oitavas e começa sempre com as notas mais fáceis para você, a sua extensão de uma forma mais confortável e à medida em que isso for ficando fácil, tranquilo, você vai aumentando a velocidade, aumentando a quantidade de exercícios em cima dessa escala e com certeza a sua técnica vai ficar muito legal e isso vai te ajudar a tocar com muita tranquilidade, ok?